Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do nosso programa Palavra no meu dia a dia. Hoje a Palavra que vamos meditar está no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Antes de a gente começar a ler o Evangelho, fechamos as luzes do Espírito Santo para que Ele possa agir em nós, para que possamos ter uma compreensão melhor da Palavra de Deus. Que Ele possa agir no nosso dia, nas nossas ações. Peço o Espírito Santo para você, para a sua família, para as suas atividades de trabalho e tudo mais. Devemos nossa prece ao Espírito Santo. Peçamos, vinde Espírito Santo, enche os corações dos nossos fãs e acendei neles o fogo de Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e vizemos sempre na sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, O que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois de dentro do coração humano, que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. É tempo de sair um pouco da exterioridade e cuidar daquilo que está no nosso coração. O pecado deixou dentro de nós essa tendência para o mal, para o pecado, para as impurezas. E quando não cuidamos da nossa interioridade, ou seja, da nossa vida interior, são essas maldades e impurezas que tornarão ou tomarão conta da nossa vida. Ou seja, se nós não cuidamos do nosso interior, se não buscamos cuidar do nosso interior, as maldades tomam conta, as impurezas tomam conta da nossa vida. Por isso, meus irmãos, é tempo de cuidar do nosso interior. É tempo de sair um pouco da exterioridade e cuidar daquilo que está no nosso interior, no nosso coração. Buscar o Senhor, buscar momentos de interioridade, para que a presença do Senhor, que constantemente se faz alimento para nós na Eucaristia, na sua palavra, possa ir purificando o nosso coração de todas as maldades. Por isso, busque a presença do Senhor. Permita que Ele purifique o seu interior. Desça sobre você, a sua casa, a sua família, a minha casa, a minha família, todos os meus, todos os seus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde for, Senhor Tu és o centro da minha vida Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que seja o centro da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que seja o centro, Senhor Eu quero que seja o centro da minha vida Quero que seja o centro da minha vida E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde for, Senhor Tu és o centro da minha vida Tu és o centro da minha vida Não quero que seja o centro da minha vida Eu quero que seja o centro da minha vida